A CPI está sendo usada como um instrumento político de um jeito que talvez no futuro represente mais prejuízos para as duas casas. Uma CPI do Senado mirando o tempo todo em parlamentares da outra casa, deputados federais. Não faço defesa de deputado A e de deputado B. Eu discordo de muita coisa que muitos falam, mas isso não me dá o direito de como senador da República no âmbito de uma CPI do Senado começar a colocar como investigado deputado federal A, deputado federal B. Eu pergunto, o inverso será aceito pelo Senado Federal quando a Câmara dos Deputados começar a fazer CPI lá e colocar senadores da República como investigado? Se há alguma conduta ilícita, antiética, que se apure no foro apropriado, ou no Conselho de Ética da Câmara ou no Judiciário. Mas não acho que a CPI deva ser usada como um instrumento político como está sendo utilizada. E se negando a investigar o que aconteceu nos estados e municípios com relação à corrupção. Poderíamos estar ouvindo aqui o representante do Consórcio Nordeste, que, aliás, hoje o secretário do Consórcio Nordeste foi convocado na CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, lá compareceu, levou debaixo de um braço um habeas corpus e ficou em silêncio e não disse nada. Ou seja, eles não têm ou não querem dar explicação sobre o que foi feito e como foi feito com os recursos que o governo federal mandou para atender a população dos estados do Nordeste. E eles desviaram. Ali foram quase 50 milhões de reais para compra de respiradores. Eles compraram de uma loja que trabalha com produtos à base de maconha. A empresa não entregou os respiradores, mas o Consórcio Nordeste pagou adiantado por esses respiradores e nunca recebeu um só respirador. Mas a CPI aqui nunca quis investigar, nunca quis chamar aqui ninguém para prestar depoimento.